Gente, começando mais um vídeo de A Sombra do Tomb Raider Fazer uma viagem rápida Pra cá continuar o jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem fez essas coisas? Não é Maia nem Inca A Sombra do Tomb Raider É alto, mas dá Isso é espetacular Vamos lá 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 Ah, mas eu fiz um portão de espira, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora falta só mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não acredito que isso aqui me demora Morrião de cavaleiro Mas o que? Quarenta e três por cento Comprei Eu não acredito que isso aqui Eu nãoсем um problema Concerto... ... ... ... ... ... Então vamos lá Eu tenho um mapa aqui de ligação dos índios, apesar de ter um mapa do jogo Estamos em cima de um mapa do jogo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É só um barulho. Tchau. 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 Tchau.